Perto Quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a ti, Jesus, perto quer estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. O Espírito de Deus está neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar. Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar. Está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus, Espírito. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar o Espírito e Deus está aqui. Móve-te em mim, móve-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor, móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim. Móve-te em mim, móve-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim. Móve-te em mim, móve-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor, móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim. Móve-te em mim, móve-te em mim. Móve-te em mim, móve-te em mim. Móve-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Móve-te em mim, móve-te em mim. Móve-te em mim, Deus Espírito, móve-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim Para receber a promessa, então vamos cantar juntos essa canção Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Declare aí, ele diga Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã Creio, Ele está perto de você, querido És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Eu sei, sim, eu sei Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei, sim, eu sei Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos Eu creio Meus olhos vão ver o que vai acontecer Vai acontecer na tua vida, declare Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar Tudo pode passar, tudo pode mudar Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai, eu sei que vai Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que espero em vós Manda teus anjos Para nos ensinar A te louvar E glorificar E glorificar Envia também teu Espírito Espírito de paz Manda teus anjos Eu olho o céu Confio em vós Confio em vós Refere em tua paz Para nos ensinar Levanta teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E glorificar Manda teus anjos E glorificar E glorificar E glorificar Pra te louvar e te amar Pra te louvar, Senhor Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço, sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo o meu nome em Sua mão Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço, sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo o meu nome em Sua mão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão jogava pedras Deus, você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Deus, você me levantou do chão Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço, sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes E para confundir os fortes Gravo o meu nome em Sua mão Deus, você me levantou do chão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão Deus, você me levantou do chão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão jogava pedras Deus, você me perdoou Deus, você me levantou do chão E esse amor Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Deus, você me levantou do chão Ah, não há rosas sem espinhos Não no canteiro de Jesus Lá quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Neste jardim Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor E deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais trair seu coração Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as milição de vida Sofrer a mar levando a cruz Na amarga vida Ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que tortura Aprende a arte de viver O teu semblante refletia Da tua vida Da tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria De expressar o nosso Senhor O teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Quem sabe amar Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus E ensina as milição de vida Sofrer a mar levando a cruz Santa mulher dos impossíveis Abençoai as nossas rosas Para os momentos mais difíceis Que sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais haja união Dá-nos o teu Jesus querido Pra que possamos caminhar E abraçando a cruz Também possamos Nos salvar Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as milição de vida Sofrer a mar levando a cruz Postiza rosa preferida Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ó Santa Rita de Jesus Ensina as milição de vida Sofrer a mar levando a cruz Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai, preciso crer Nas tuas promessas Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes Não desanimes, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai, preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Sou tua presença Pra me alegrar Sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te ver emovar Na minha presença tu vais prosperar Não quero interromper O teu silêncio apanha Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Oh pai Não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou aqui Para ser amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de Ti Para me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam Teu coração Te amar Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adora Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creio Pelos que não creio Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Para pedir perdão Pelos que não creio Pelos que ainda não buscam Teu coração Estou aqui Pelos que não creio Pelos que não creio Te amar Senhor, te amar, porque não te ama, te adorar, porque não te adora, espera, porque não espera em ti, Porque, pelos que não creem, eu estou aqui, Senhor, estou aqui, estou aqui, Senhor, estou aqui, estou aqui, estou aqui, Eu estou aqui, meu Senhor, Aplauda o Senhor da sua vida. Amém. 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 Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, Restituirei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, Restituirei, tuas forças, e te atrairei, a mim, e te darei, novas vestes, filho amado, Restituirei, tuas forças, e te atrairei, a mim, e te darei, novas vestes, filho amado, Oh, 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 oh. Amém. Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei E te atrairei Novas vestes Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado 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 Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber D'água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou cedo Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Deus está aqui Neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue tua vida E teus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Que quer A cruz pesada for O mundo pode até O mundo pode até A cruz pesada for O mundo pode até A cruz pesada for O mundo pode até Amém. Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Oh, 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 oh Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Aos Teus pés me rendo 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 Encontro e significativamente Eu confio em Ti Aos Tua mitra Eos Tão Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés fiel Pois a Tua glória Eu quero ver Eu Te quero Eu Te quero em todo o tempo Eu Te amo em todo o tempo Eu Te amo Eu Te amo Me leva Me leva a Deus Tudo que eu mais quero te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Tua majestade é real Nos envolva nos envolva nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de Ti Está em Ti Eu Te amo em ti fazer não sabes nem que és aqui e és tu tão grande e frio não sabes qualquer coisa aqui que te vais querer que será o verdade que será o verdade e a vida não vai parar vai como o vento deixe-o agora não percas tempo podes saber que vais chegar onde Deus te vai mas pode ser tão difícil de acreditar em Deus assim será que Deus pode parar de me ajudar será que sim mas sabe o tempo em mim que me faz crer para acreditar nada a acreditar e a vida não vai parar vai como o vento este lugar não percas tempo podes saber que vai chegar não percas tempo não percas tempo não percas tempo pode ser Onde neste mar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidi dar larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Coleu todas suas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Pode parar O mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece Deus conhece tua estrutura Sabe o que está Sabe o que está fazendo E mesmo que seja Seja difícil Não pares Não pares Ele está vendo Ele está vendo Quem mandou Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando, filho Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar 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 Que é o mar alto Que é o mar alto E no lugar da tua Mãe dolorosa, que aflita chorais Repleta de angústias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores A voz de Simeão, no tempo a escutais Cruelis profecias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos contos, Mãe dos pecadores O céu manda um anjo, Dizer que fujais Da fúria de Herodes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus, não achais Que susto sofrestes Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores Que dor indizíveis Que dor indizíveis Que dor indizível Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce, quando contemplas, Jesus expirando, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, Com ele abraçada, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. Sem filho e tal filho, então suportais, Cruel solidão, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. Confiarás Nessa voz que não se põe Mas que ouço bem cá dentro O silêncio a segredar Confiarei em que mil outras vozes Povam muito mais velozes Para me fazer parar E avançarei, avançarei No teu caminho Agora eu sei Que tu comigo vais também Aonde forças estarás Em que avançarei O Senhor é teu castor Sei que nada te verá Ele guia o meu andar Sei que nada te verá Ele guia o meu andar Sem medo avançarei Confiarei De que o dia escureça Não há mal que me aconteça Se contigo eu estiver E avançarei, avançarei E avançarei O meu caminho Agora eu sei Que tu comigo Aonde forças estarás Em que avançarei Em que avançarei Ele guia o meu andar Sem medo avançarei Sem medo avançarei Ele guia o meu caminho Sem medo avançarei Confiarei Confiarei E avançarei E avançarei E avançarei O Senhor é meu caminho, agora eu sei, que tu comigo és também, aonde forças estarás, em que avançarás. O Senhor é meu pastor, sei que nada deverá, ele guia o meu andar, sei que avançarás. O Senhor é meu pastor, sei que nada deverá, ele guia o meu andar, sei que nada deverá. O Senhor é meu pastor, sei que nada deverá. O Senhor é meu pastor, sei que nada deverá. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender, que diferente das histórias de TV. Na minha história, Cristo é o nosso e na vida real, o maior vilão sou. O Senhor é meu pastor, sei que nada deverá. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. O Senhor é meu pastor, sei que nada deverá. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Replate a glória que revela os meus defeitos. E esse amor perfeito me fez entender, que diferente das histórias de TV. Na minha história, Cristo é o nosso e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Se reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Se reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Diga isso, faz. Porque ele vive. E temor não há. Mas eu pensei Eu sei que a minha vida. Aleluia, Deus. Está nas mãos. Do meu Jesus. Aleluia. Que viveu. Eu sei que viveu. Eu sei que viveu. Eu sei que viveu. Estamos juntos, gente. Nós vamos ver. Vinde. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Vinde. Enchei os corações. Em cheio os corações. Dos vossos fiéis. Vinde. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Enchei os corações. Dos vossos fiéis. Acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Criar. Acendem neles o fogo do vosso amor. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra Doce, doce Espírito Santo Exemplo quero ser Da mãe do meu Senhor Doce, doce Espírito Santo Fazer também de mim Morada do Senhor Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Com um sacrário vivo Levando amor Revelando Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Conhecer Conhecer Experimentar Fazer a experiência Com um grande autor Com Deus da vida E quem proporciona E quem proporciona Tudo isso A nós Quem cria o clima Quem cria o ambiente É o próprio Espírito Santo É o próprio Espírito Santo de Deus Essa é a oração Enchei Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles o fogo Do vosso amor E por aí vai Nós só apenas Cantamos A canção Mas ao final De tudo isso De que vale clamar Se não experimentar Pensamos No dia de hoje Através Desse momento Que você está acompanhando A graça De não apenas assistir Sabe Quando você Se acomoda E fica só vendo Nossa que bonito Que legal Vou cantar junto Não Mas Além de ser Um Um internauta Um telespectador Ser alguém Que queira Fazer a experiência Eu me recordo Do dia que eu disse Para Deus Eu tinha Dezesseis anos Vivendo uma vida Desregrada Longe Muito longe De Deus Dando muito trabalho Para os meus pais Uma vida de bebedeira Uma vida de De namoros Desregrados Desobediência Tantas coisas Que eu fui Vivendo Chegou num momento Que eu não Aguentava mais Como é então Experimentar Como é querer Experimentar Esse amor De Deus Que tanta gente Fala Que tanta gente Testemunha É se render É dizer pra ele Como eu disse A forma como eu me encontrei De dizer a Deus Que eu queria fazer A experiência com ele Era me render Dizendo Senhor Eu não aguento mais A vida que eu tenho Eu não aguento mais Caminhar nessa direção Porque eu sei que está tudo errado Mas eu não consigo sair disso Eu não consigo sair desse vício Eu não consigo sair dessa Situação Senhor De pecado Eu não consigo sair da desobediência Da fofoca Da mentira Eu não consigo Senhor Estudando outros exemplos Talvez Se encaixe a sua realidade Eu não aguento mais Essa vida Se as pessoas Sofrem Que estão Ao meu redor Diante da situação Difícil que eu vivo Eu sofro ainda mais Senhor Eu preciso de ti Eu preciso da ação Do teu espírito Porque se eu te conhecer Por nada Eu te trocarei Senhor Se eu conhecer Se eu fizer essa experiência Contigo Isso é verdade Assim como tantos testemunham Assim como os santos testemunham Por nada E por ninguém Eu te trocarei Senhor Eu quero que o Senhor Seja o Senhor Da minha vida Eu quero que o Senhor Conduza a minha vida Essa oração Que você precisa fazer Para se render Para fazer a experiência Com Deus A forma como vai acontecer O jeito que ele vai fazer Se utilizar Para que isso aconteça Deixa com ele É da parte dele Da sua parte Queira ardentemente Conhecer o Senhor Experimentar o Senhor Fazer a experiência Do seu amor Deixa que ele Conduza Deixa que ele Escolha pessoas Deixa que ele Escolha o lugar Que esse anseio Que traz a sua alma Esteja agora No coração de Deus E que ele alcance Para você O mais breve possível O mais rápido possível E é assim que Deus faz Ele nos surpreende Quando a gente menos espera Ele vem Da sua parte Da minha parte Abrir o coração Abrir o coração Se eu conhecer Por nada Por nada Eu trocarei Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Eu trocarei Eu trocarei A CIDADE NO BRASIL Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Pra você Vem me incendiar Vem me incendiar A CIDADE NO BRASIL Meu pensamento vive em você A luz do meu viver, Senhor Basta entrar e eu me abrir pra te amar Nem precisa perguntar, te amo Há um clima todo diferente Que aquece e mexe com o coração da gente É como o sonho, é como o sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ter Outra vez Meu pensamento vive em você A luz do meu viver, Senhor Basta entrar e eu me abrir pra te amar Nem precisa perguntar, te amo Há um clima todo diferente Que aquece e mexe com o coração da gente É como o sonho, é como o sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ter Outra vez É como o sonho É como o sonho É como o sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Outra vez Basta querer pra te ter Outra vez 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 Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar? Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caído e me abraça Quando estou chorando e seguro As minhas luz E me leva pra perto E as chamas de amor Que arrem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que está em meu peito E me traz Coz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar? Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu te culparia Sabendo que eu te culparia Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e seguro Segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traga Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Longe Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro de pressa Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Pois longe de ti Não, não é o meu lugar Eu corro de pressa Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos Em meu lugar Oh, minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a vós E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo Que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade Vossa mãe Como coisa e propriedade Vossa mãe Oh, minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Eu me ofereço Inteiramente Todo a vós E em prova E em prova Da minha devoção Eu hoje Hoje vos dou Hoje vos dou Meu coração Consagro Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Tudo o que sou Desejo Que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade Vossa mãe Como coisa e propriedade Vossa mãe Como coisa e propriedade Para Quando todos os meus Os medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti 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 Só por ti, Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus Quero me derramar Como um rio se entrega ao mar Me derramar de amor Só em ti, Jesus Quero me derramar Como um rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo O meu refúgio És a alegria de minha alma Só em ti pôs a minha esperança Não vacilarei Nem mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por ti, Jesus Quero seguir Em ti, Jesus Quero seguir Quero seguir Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Não, leva-me, Senhor Sem ti Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Onde posso ir Se o céu que eu procuro O céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Eu te conviven Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor, ao som da arpa, e da citará a sua vir. Aclamai com os clarins e as trombetas, ao Senhor o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplaudo o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas, e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem, vem julgar a terra inteira. O Senhor virá julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Iê Juá, Iê Juá, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Iê Juá, Iê Juá, Tu és Tão lindo, Tu és Tão lindo, Tu és Tão lindo, Tu és Tão lindo Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, tu és Tão lindo, sim Senhor, tu és lindo